Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Dairilho e estamos começando mais um vídeo de 7 Days to Die na versão 1.0 que está maravilhosa, está muito bonita. Dia 25 de julho agora, está chegando a versão dos consoles ao mesmo tempo do PC, finalmente. Então vai ter bastante coisa legal para a galera do console também. E eu vou comprar umas revistas aqui que eu esqueci de comprar para seguir para a missão. Conhecimento é sempre bom nesse jogo. O cara da faca, vamos comprar duas dessa. O livro de manual de arma automática é bom para poder atirar melhor. Mira livre, mira apoiado no quadril com maior precisão, pode salvar em situação de proximidade. Vamos comprar da Forge Companhia também, para poder ter mais chances de fazer a bancada de química. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer. Isso aqui faz fuzil, isso aqui faz blindagem, armaduras. Então essas revistas eu vou comprar tudo isso aqui. Vou comprar isso aqui para poder facilitar o nosso conhecimento. Vou comprar uma balinha também de bônus de saque que eu uso para lua de sangue, sempre muito útil. Vamos ler isso, tem um zumbi batendo na porta. Blindagem, Forge Companhia. Agora dá para fazer foles. Isso é bom. Eu não tenho na base foles, eu vou fazer um folhe para poder adiantar a fundição. Legal fazer isso. E temos revista de faca. E temos um livro manual das armas automáticas, volume 7. Quando você ler todos os livros, você ganha um bônus, tá? Vamos botar esse zumbi aqui que está batendo na base. E vamos passar para a missão de limpar infestado uma fazenda. Inclusive, o facão está sendo muito bem utilizado. Eu recomendo muito, se você vai dar build da faca, corra para o facão, que é o melhor de todos. E agora eu estou correndo para poder achar a revista de bicicleta, de moto. Para poder achar a revista de veículo, para poder fazer logo a moto. Inclusive, essa é a nossa base de lua de sangue, para quem não viu ainda. Tem toda a playlist para se acompanhar. Recomendo. Estamos no dia 24. Dia 27 tem lua de sangue. E eu vou fazer a manutenção dela depois para a lua de sangue. Ela está bem equipada já para a próxima lua, acredito. Vou botar mais um ponto. Eu estou juntando pontos para poder upar a agilidade. Depois eu boto para a veículo. A mini moto está indo muito bem, por enquanto. Estamos com a traje do motoqueiro. E o traje do motoqueiro tem um bônus de gastar menos gasolina nas motos. Isso é muito útil. Ainda mais agora que a gente não tem gasolina em produção. Tem que tirar dos carros ou encontrar em loot. Rapidamente, vou deixar as coisas aqui na base. Para poder seguir para a missão. Essa é a nossa casa. Inclusive, já nasceu o milho. O super milho nasceu? Nasceu o super milho. Olha que maravilha. Nasceu a batata. Olha, a plantação já está muito boa. Mais milho. Existe a roupa agora do fazendeiro. Se você bota ela, você vai gastar menos... Você vai ganhar mais recursos, tá? Agora as roupas, os trajes, tem todas as suas habilidades. Então... É... Fica a seu critério. Se você vai querer usar ou não. Eu prefiro... Cara, assim, sendo bem sincero. Eu acho útil, mas eu... Esse negócio de ficar trocando de traje toda hora... Eu prefiro ficar com um traje só e seguir em frente. A não ser que seja uma coisa muito específica. Tipo, eu vou ficar passando horas e horas para minerar uma... Um lugar e eu boto atrás de minerador. Vou ficar muitas horas fazendo plantação. Aí vale a pena trocar. Pegue a batata. Agora vamos fazer mais uma semente de super milho. Receita, semente, super milho. Faz mais quatro. Deixa esse super milho aqui sobrando. Vamos pegar carne. Batata. Milho. Gordura. E água. Fazemos o que agora? Fazemos o... Falta madeira. Não, carvão. Fazemos agora o... Guisado. Bota aqui o guisado de carne. Treze. Vai demorar quarenta e oito minutos. Bota aqui bastante carvão. Termino de plantar. Bota o super milho agora. E o cogumelo, como vocês sabem, está na parede. Inclusive, dá para pegar esse cogumelo aqui? Já dá. Esse está cultivando. Caramba, olha que interessante. Esse trailer caído. Derrubado. Nunca tinha reparado isso. Acho que é coisa nova. Interessante. Tem alguma coisa aqui dentro? Um cara morto. Olha que maneiro. Tem zumbi aonde? Olha só. Estava preso aí, zumbi? Não, ele não morreu. Ele perdeu sua mão. Ai, caramba. Morre, caramba. Revista de... Faca e de semente yuca liberado. Todo invertido. Tudo no chão. Que maneiro. Ah, está aqui você. Não conseguiu atingir ele. Tá, até tiro. Olha aí, que maravilha. Aço. Munição de nove. Lute muito bom. Olha a privada no... Na parede. Hahaha. Olha a privada no teto, cara. Que loucura. Quebra. Onde é que eu vou pular aqui agora? Hum... Tem zumbi chegando aí. Nossa. Vou ficar empurrado aqui. Não quero ficar preso aqui, não. Sai. Nossa. Fragmentamos o zumbi todo. É, o legal do facão é que tu vai arrebentar a perna dele. Pode ter uma forma de fuga. Olha que paisagem bonita ali no fundo. A montanha cheia de neve. A fazenda fica logo ali na frente. Essa parte aqui eu lembro logo no começo da série. Eu falei aí, olha, interessante. Uma região de fazenda. E é nessa fazenda que a gente vai agora. Zumbi ele parado no meio da plantação de milho. É uma grande plantação de milho. Eu não lembro se tinha isso no mapa antigo. De uma vez ganho. Eu sei que tinha área de fazenda. Mas assim como tá, tá muito bacana. Tem muito milho pra pegar depois. Vou deixar algumas coisas na moto que eu não vou usar agora. Chegar a moto um pouco pra frente. Maisons Farm. Fazenda dos Maisons. Bota a moto um pouco pra trás aqui. Tá acabando a gasolina dela, né? Abastece. Tô sem gasolina agora. Teria que tirar dos carros. Um policial no meio da fazenda. Filhada. Vem cá. Bora, galera. Iniciando. Eu trouxe uma Division também, caso anoiteça. Tu não morreu, é? Feral. Ih, airdrop chegando ao mesmo tempo. O que tá acontecendo? Tem que ir mais um feral. Tu não morreu, cara? Vem que vai me pegando fogo. Tu tá desesperado, batendo na árvore. Confundiu? Ah, tu cê estamina. Calma. Tira nela. Chama a atenção dos outros zumbis logo. Que isso? Não morre. Morreu. Pronto. Tem que reparar daqui a pouco o meu machado. Meu facão. Gasolina pra moto. Temos milhos aqui nessa região. Seu Ivan aqui. Seu Ivan aqui. Certo. Isso aqui é... É nitrato de potássio. Limpar a área. Essa fazenda parece que é grande. Olha, olha. Corta a perna dele. Não morreu. Caramba. Feral. Dois ferales. Corta a perna. Ui. Calmou, calmou, calmou. Sai, zumbi. O feral parece que é mais resistente pra cortar o braço. Esse aqui cortou. Pula aqui na cerca. Caramba. Calma, big mama. Foi. Carrega. Temos aqui o quê? Isso aqui é pano. Cordura. O que isso aqui tem? Alguma coisa escondida? Pra colocar os animais. Limpar a área. Porta trancada. Bancada destruída. Tá parecendo que tem zumbi. Ali em cima. Level 48. Eu posso agora upar o ponto. Pro que eu quero. De faca. Vamos pegar isso aqui, gente. Aqui vamos fazer munição. Vou fazer o seguinte, galera. Deixa eu subir enquanto ele tá descendo ali. Seguinte. Vamos botar o nosso ponto. De agilidade máxima. De atleta profissional pra mestre do parkour. Só de estrela incomparável. Causa 300% de dano de tiro na cabeça. E tem 50% de chance de desmembrar com arco. Arma curta com a pistola. E faca. Perfeito. Estamos upados. Nossa justa de agilidade. Agora a gente consegue botar o máximo de samurai. Falta um ponto. E redemoinho também. Pra atacar mais rápido com a faca. Morre, caramba. É isso. É isso. Isso aqui também tem... É exatamente. Argila, pedra portuguesa. Aproveita a fazenda pra isso. Peça de armacu. Eita, caramba. De onde você veio? Corta a perna dele. Olha como é que ele fica. Bem melhor, né? Morreu sangrando. Pronto. Concluiu a missão. Achei que a missão ia ser maior. A fazenda. A fazenda que é grande. Tem bastante coisa pra pegar. Aproveitar. E farmar. Bastante materiais. Como nitrato de potássio. Como argila. E pedra... Areia. Pedra portuguesa. Tô ficando pesado. Munição. Temos aqui bastante bala pra luz de sangue. Vai ser muito bom isso. Pega bastante... Citrato de potássio. Gasolina aqui. Tem. Cuidado pra não bater aqui e explodir, né? Já pensou? Revista... De fiação. Elétrico. Armadilhas. Isso aqui eu posso vender. Eu posso usar como XP. Não sei como XP por enquanto. Baú de couro. Temos um rifle de caça. Que eu quase nunca uso, né, gente? Uma modificação de intelecto mais um. Já tô botando no meu... Já botei no capacete. De lança. Vou pegar. Não tô usando, mas... Tá aqui. Vou fazer o seguinte. Faz uma pedra portuguesa. Que é pra base da luz de sangue. Então já libera espaço aqui. Alguma coisa eu posso fazer aqui. Só catei isso. Isso aqui também. Come isso. Isso aqui eu vou jogar fora. Isso aqui eu vou juntar ainda. Isso aqui eu não tô usando pra mais nada. Isso aqui pega pra vender. Ou desmontar. Perfeito. Alguma coisa aqui fora. Não. Só cai e quebra a perna. Vamos voltar. Pra missão. Aproveitar. Maximizar o XP. Eu quero pegar, cara. Missão nível 4 logo. Tô louco pra ver como é que estão as missões nível 4. Sabe o que eu tô achando que eu vou ter que fazer, gente? Quando chegar no dia 25 de julho. Eu acho que eu vou ter que resetar a série. Porque vai lançar provavelmente a versão 1.0 atualizada. E eu vou ter que usar ela, né? Eu acho que eu vou ter que fazer uma nova série. Vou ter que zerar e começar com zero. Inclusive aí seria legal as ideias que vocês estão dando pra lua de sangue. Pra novas séries. Deixe no comentário as suas dicas de ideias. Builds. Desafios. E etc. Eu tenho lido todos os comentários de vocês. E tenho gostado muito do que você tem colocado lá as ideias. Pega a gasolina aqui. Manual de arma automática. Volume 6. Knockout. O modo totalmente automático tem uma chance crescente de knockoutar um inimigo a cada acerto. Excelente. E tem uma outra fazenda nível 3. Outra parte da fazenda. Do Maisons Farm pra lá. E eu vi alguns porcos aqui atrás dormindo. Vários, na verdade. Tem que tomar cuidado pra eles não acordarem. Porque isso aqui é violento. Vários javalis. Olha quanto... Olha quanto a farm de carne a gente vai fazer aqui agora. Tem um acordado ali. É bom que um não acorda o outro. Pouquinho, pouquinho. Calma. Calma. Trame furtivo. Ai, caramba. Tem que ser na cabeça. Senão eles... Senão eles dão um dano muito forte. Maravilha. Danos furtivos. Já pegamos tudo aqui de carne. Muito bem. Esse carro aqui eu vou desmontar também. Pega um pouco de milho. Aproveita. Fazenda aqui. Deve ter alguma coisa escondida aqui, talvez. Não. Tem milho pra caramba. Milho seco pra caramba. Mas alguns milhos verdes. Pra pegar. Tem uma fazenda ali atrás. Mas eu não vou perder tempo agora nela não. Porque é uma outra casa. É muito grande isso. É muito grande. E eu não quero perder muito tempo com isso. Tem zumbi ali dormindo. Deixa ele ali. Deve ter algum outro tipo de missão pra lá. Eu suponho. Vamos pegar esse drop. Uma coisa que eu reparei é que eu tô no dia 24. Eu só peguei uns 3 airdrops no máximo. Geralmente é de 3 em 3 dias. O que me faz pensar que será que o airdrop tá caindo em lugares longe de onde eu estou? Reparou que eu só fui em 3 airdrops? Era pra ter ido em pelo menos uns 7. Mas só vi uns 3 caindo. Estranho. Ih, que maneiro. Museu do Alien. Museu do Alien. Ah, eu tenho que ir nisso, cara. Ah, não. Vamos nesse museu primeiro. Faz o seguinte. Que isso? Museu do Alien. Isso aqui é novidade. Vamos... Bota como ponto de interesse aqui. Pra gente... Na volta. Museu. Alien. Ah, não. Tem que ir nisso aqui, gente. UFO Museu. Haha. Quero ver o que eles aprontaram. Até a mesma caixa d'água parece uma navezinha. Haha. São mais de 75 pontos de interesse novos no jogo. Esse é um deles. Muito bacana, cara. O trabalho que eles estão fazendo com o Seven Days to Die. Finalmente está saindo 1.0 para os consoles. Vamos lá. Eu não estou com uma bala de bônus de saco aqui agora, mas tudo bem. Vamos ver o que temos aqui dentro. Luneta 8x. Muito bom para rifle. Rifle, antibiótico, gesso, martelo nível 4 e revistas. Revista de veículo. Muito bem. Tem uns 27. Faltam 13 para moto. Ferramenta. Agora é de qualidade 2. E faca. Faltam mais... É... 17 para terminar. Muito legal, galera. Vamos botar lá para o Museu do UFO. Ufologia. Inclusive a mira 8x. Eu tenho um rifle de caça aqui. Quero verificar... Eu buzei sem querer ainda. Com a moto andando. Eu quero pegar aqui na moto o rifle. Quero colocar a mira nele. 8x. Está com dano de 63. Deixa eu dar um giro nele. A mira ficou maneirinha. Excelente, hein? Tem mais algum giro para caçar? Tem um hospital ali na frente. Esse rifle eu costumo às vezes usar na lua de sangue. Porque dependendo de onde você está... Se você passa a lua de sangue em uma torre... Em um lugar alto... É muito bom esse rifle. Posso colocar também na AK-47. Funciona na mesma. Só que o rifle é mais forte do que a AK. Só que a AK é automática. E é um tiro só, né? Basicamente. Mas esse rifle aqui é muito ruim mesmo, tá, gente? É um rifle bem fraco. Mesmo. Joga essas porcaria todas fora. Guarda isso aqui. Ufologia museu. Olha o interessante. Museu dos aliens. Come essa comida. Vamos colocar... Vamos colocar... Vou chamar uma pá de aço aqui. Liga a luz. E aí? Olha um alien aqui. É o turista. Tá bonitinho a loja. Tem uma nave aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui por trás desses quadros. Filha de revista. Blindagem e companhia. Temos dinheiro aqui também. Pano. Mais pano pra fazer armadura. Revista de comida. Agora dá pra fazer ensopado. Ensopado falso? Eu não lembro o que esse ensopado falso é. Carne falsa, batata e espiga de milho. Alguma coisa nesse armário? Nada. Estante de livro com revista de fuzil. Pô, a gente podia aprender a fazer uma nave alienígena. Isso seria legal. Algum mod de nave alien no 7-10. Isso é bem louco. Será que tem? Em vez de ser zumbis são aliens. Eu lembro de ter falado no começo da série. Ah, só não dá ideia de zumbi alienígena. É que tem um lugar de museu de alienígena. Lembra quando eu pedi sugestão pra galera? Falei, pô, a gente tem sugestão de série aí pra gente fazer. Mas não seja uma coisa que seja impossível. Tipo assim, zumbi alien aparecendo. Aí é o que tá acontecendo aqui, né? Quase isso. Quase isso. Olha isso. É uma abdução na... É uma luzinha de abdução. Nas casas. Que bem feito, cara. Muito bem feito. Eita, enfermaria. É como se... Essa cena do sangue jorrando tá muito louco. Olha isso. Eles fizeram como se fosse um pequeno museu, né? Mostrando... Uma abdução aqui. Carne podre. Como se fosse os aliens fazendo um experimento. O que que temos aqui? Aqui, perdido. Procura-se. Aqui só entra o pessoal... É... Que trabalha aqui. Está aqui. Tem um zumbi ali também. Café. Alenhador. Savage Country. Que temos aqui nessa caixa. Revista de... Batedor. De porrete. E de... Armadura. Essa porta trancada da parte externa. Agora dá pra fazer armadura leve nível 4. Isso é muito bom. Armadura média. Qualidade 4. E aqui temos um projetor. Um filmezinho passando. Sai do armário. Sai do armário. Pode vir. Pode vir. Ai. Alene. Tem mais alguém aqui no armário? Não. Revista de comida. Agora dá pra fazer torrado com molho de atum. E molho especial do vovô. Esse molho especial do vovô é aquele molho... Que dá o... Molho especial do vovô. É pra conseguir melhor negócio. Interessante. Melhores preços com comerciantes. Temos mais revistas. Aqui tudo pra vender. Tem a parte externa do... Do museu. Trancado. Tem uma coisa aqui em cima? Não. Dá pra ir por aqui? Tem cara de que tem cachorro, hein? Tem cachorro aqui? Deixa eu dar um tiro pro alto. Pra poder ver os caras tão escondidos. Ai. Feral. Caramba. Que sorte que cortou a cabeça. Tô pesado demais. Gente, eu não tô achando modificação de bolso em lugar nenhum. Tá muito difícil. Tá muito difícil achar essa modificação de bolso. Eu preciso muito. Talvez eu coloque... Tem um traje que me deram a dica no último vídeo. Que eu esqueci. Acho que é do Nomad. Que você consegue carregar mais peso. Talvez eu use ele, hein? Aí eu perderia o bônus de gastar menos gasolina na moto. Então, assim... São escolhas agora dos trajes. Bebe um pouco disso. Nada pra lá. Que lugar estranho. O que que estão fazendo aqui? Filmagem? Tela ver... Ah! É como se fosse fingindo que são aliens. O que é isso? Quem tá aí? Olha! Temos o alien, zumbi. Achamos o ator. Uma bolsa esportiva. Aqui é um lugar bacana, né? Ponto de interesse muito legal. Tudo arrebentado aqui. Isso aqui talvez seja a missão de gerador. Mais um outro ponto. É aqui que eles gravam as cenas dos aliens. Ai, 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 ai. Mais zumbi. Caraca, literal. Ah, minha senhora. Calma. Pesadíssimo. Foi. Olha a cabeça como é que estourou. Certo, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que jogar alguma coisa fora aqui. Isso é importante pegar. Isso aqui eu vou ler. Temos aqui um zumbi morto. Prateleira de metal. O loot bom tá aqui. Temos uma... Carregador cilíndrico. Deixa a recarga um pouco mais lenta. Isso é bom. Cara. Leia isso aqui tudo. Como é isso aqui? Isso aqui é peça de lâmina. Vou vender. Doze. Isso aqui vem ler também. Munição. Crackabook. Temos aqui dentro. Revistas de espingarda de cano. Qualidade 5. Tá longo. Ah, modificação de bolso. Caramba, acabei de falar, galera. Diagrama de modificação de bolso duplo. Agora a gente consegue fazer. Pelo amor de Deus. Acabou o nosso problema. Acabou o problema de não conseguir... Pronto. Acabou. De não ter mais espaço. Ótimo. Vou ter até fogo na palha. Que maneiro que fica. Muito bom, gente. Excelente. O que que dá essa... Essa... Nave se eu desmontar? Provavelmente é ferro. Será que é aço? É um bloco como se fosse um bloco de ferro. Tem como entrar nela? Mentira. Caramba, que legal. Vamos ver como é que é isso aqui. Foi. Estamos dentro da nave alien. Alien. Que maneiro, cara. Tudo ferro. Tudo fake. Tudo fake. Temos aqui... Comida. Muito bem. Já vimos tudo. Vamos voltar para o comerciante. Para pegar... Uma missãozinha com ele logo. Para a noite. Quero fazer com... Quero testar o Night Vision. Uma dica, pessoal. Se tu está precisando de comida. Venha para essa fazenda do Mason Farm. Que você vai encontrar muito milho. Principalmente se você está no começo do jogo, tá? Muito indicado vir para cá. Fazer um grande farm. Para você começar a fazer da fazenda. Vai achar com certeza semente de milho para fazer. Então... Se você está jogando mapa na vez gane. Fica nesse ponto aqui, ó. Seguindo o rio para a direita. Numa fazenda. Perto da cidade grande. Cara... Estamos chegando no limite. Calma aí. Calma aí. Não vai embora, não. Calma aí, ô safado. Calma, calma, calma. Não fecha, não. Pegue a recompensa. Cheguei no limite, cara. Foi lá a dois quilômetros de distância. Muito bem. Ovo com bacon, mercida, espingarda, volume 3. Tiro de membrador. Deixar alguém na mão. Quer dizer, sem mão. Alvo a três metros de distância. Tem uma chance de sofrer de mesmo momento. Cimento. Ai, meu Deus. Cimento ou mercida, espingarda. Caraca, meu irmão. Uh! Cimento. Putz de grila. Não. Espingarda. Vou comprar cimento com você. Conhecimento é o melhor. Eu preciso que você venda cimento. Eu preciso... Aqui, tem cimento. Ótimo. Não precisa nem me preocupar mais. Pronto. É o que eu precisava. Cimento. Beleza. Eu posso até comprar aço depois. Para o que foi. Tá, o cara me expulsou. Tudo bem. Deu tempo. No limite, eu não peguei a missão. Safado. Vou ter que esperar de madrugada. Tudo bem. Então, vou aproveitar. Vou aproveitar que eu estou com o martelo nível 4. Lê esse livro aqui que é muito útil, tá, gente? Vamos pegar... Vamos pegar essa... Essas pedras portuguesas que eu tenho aqui. Vamos pegar o martelinho nível 4 que eu peguei. Olha que maravilha. Vamos pegar o martelinho. Vamos usar um antivígio agora para ver como é que... Como é que ele fica à noite. Aproveita isso. Ó. Escuro. Night Vision. Legal. Preto e branco. Ele era verde e preto. Agora tem a preta e branco. Então, vamos fazer aqui. Vamos colocar um bloco. Vamos fazer a manutenção à noite. Olha como é que funciona aqui. Falta madeira. Vou pegar a madeira que está ali no armário. Vamos encher isso aqui tudo. Eu prefiro a lanterna, tá, gente? Isso aqui é mais... Sabe o que é legal? Que você consegue fazer missão stealth com o Night Vision. Você consegue... A luz, ela chama a atenção no zumbi. Isso foi o que me informaram nos últimos vídeos. Eu leio todos os comentários de vocês. Então, eu agradeço ao todo mundo pelas respostas. Pelas informações. Eu aprendo muito com vocês também, galera. Então, essa não tinha me ligado. Que você consegue fazer stealthzão assim. Com essa... Com esse... Esse sistema. De Night Vision. Você vê... O zumbi não te vê que você está vendo ele. É... Isso aqui bota para... Copia o formato. Mas eu... Eu confesso que acho que para trabalhar... Eu prefiro... Eu prefiro o... A luz. Não sei vocês. O que vocês preferem? Lanterna ou Night Vision? Lanterna, né? Acho que lanterna é melhor. Para quem está assistindo de casa também. Eu penso em... Em você que está assistindo de casa. Reforma isso. Já vamos adiantando, né? Para não ter que deixar em cima da hora. E ficar loucura. Aquela correria. Danada. Aqui tem uma camada dupla de... Reparo o cimento. Uma coisa que eu tenho que fazer... É botar talvez isso aqui para cimento. Mas eu vou verificar primeiro. Cimento. Vou reparar o que está de cimento. Eu vou gastar esses baldes que eu tenho. Não tem a betoneira ainda para fazer. Inclusive a betoneira falta quanto tempo? Quantas revistas? Faltam mais nove revistas de extensão de trabalho. Legal. Isso aqui repara. Eu estou pensando em manter essa estrutura aqui. Como vocês sabem. Funcionou. Para a última lua. E eu estou pensando em colocar essa ponte toda. Para... Concreto. Mas eu tenho que ver se vai valer a pena a manutenção. De qualquer forma, isso aqui eu acho que vai ser mesmo cimentado. Eu vou gastar dez, cinquenta... Mais uns cem. Eu tenho quantos aqui? Cento e quarenta. Teria que ter mais. Para fazer a reforma. Vamos botar para a pedra. Isso aqui. A pedra portuguesa acabou. Eu tenho que pegar mais na base que eu tenho lá. Vou botar logo para cimento. Então a parte inicial aqui da ponte. Vai ser melhor. Estou falando isso aqui. Vai ficar mais seguro. Agora eu tenho mais sessenta baldes. Então teria que ser um, dois, três. Acho que vai dar certo. Então nessa parte inicial aqui da rampa. Fica toda cimentada. E aí a parte... Depois eu teria que pensar. Se isso aqui pode cair ou não. Se eu boto uma pilastra central de concreto aqui também. Ou boto essa linha aqui de concreto. Passarinha de concreto. Essa aqui de concreto também. Para as armadilhas. Vai para lá a Marlene. Essas armadilhas aqui me serviram bastante nessa lua de sangue. A armadilha de sangue dos umbili. Faz mais armadilha. Vai faltar madeira. Vamos na base pegar mais. Inclusive dá uma reparada aqui na porta que eles atacaram. A horda de samara veio aqui. Horda não. Duas samaras chamando uma horda. Ainda bem que eu matei a tempo. A vida está pronta. Guarda tudo aqui. Pega as pedras portuguesas. E tem cimento também para fazer. Show. O aço também é legal para fazer mais ainda fortalecimento. Mas agora eu não vou usar o aço ainda não. Vai ser concreto e pedra portuguesa. De munição para a lua de sangue eu tenho uma, duas, três, quatro. Temos seiscentas, setecentas quase balas de sete e bem a dois. Temos mais ou menos umas seiscentas de nove milímetros. Estamos bem de perfurante também. Estamos com cinquenta. Magno eu não tenho ainda. Mas também tem munição de doze e bastante. Estamos bem de munição. Não precisa se preocupar com isso. Agora de material de reforma que eu tenho que começar a dar um brilho aqui. Vamos colocar esse radiador do carro e o ferro aqui na fornalha da porta para poder virar latão. Comida tem bastante aqui também que eu guardei. Estava tudo na moto. Isso aqui é para vender para o comerciante. Madeira está aqui. Armadilha de espinho. Quanto que custa a armadilha de espinho de ferro? É ferro fundido. Não, por enquanto vai ser de madeira. A gente volta na base. Vamos fortalecer tudo para a pedra portuguesa. Manutenção. Isso aqui já bota para concreto. E essa linha aqui também para segurar a subida. Muito bem. Então, segura essa parte aqui. Está vendo? A parte interna aqui está para a pedra. Mas acho que o cimento vai aguentar essa camada. Vai segurar por enquanto. O que eu posso fazer é talvez fazer com que essa linha interna seja de cimento. Porque se vier um demolidor, ele vai estourar tudo. Não é mesmo? Deixa eu fazer um teste aqui. Se eu colocar isso aqui dentro... Está vendo isso aqui? Bota para cimento. Tem pouco, né? Aqui bota para cimento também. Aí faz a linha, faz a escada. Aqui está cimentado. Falta fazer agora essa parte inicial aqui. Está com cimento. Quebra essa aqui. Porque se vier um demolidor, o cimento ele segura. As pedras se destroem. Então, eu não posso perder essa parte central que é da escada. É a parte mais importante por agora. São os degraus. Vai faltar cimento. Mas isso aqui eu estou só me precavendo, tá, galera? A última parte. Pronto. Tudo concretado aqui. Agora, tampa de volta os buracos. Vamos lá. Muito bem, galera. Botamos tudo para pedra. A parte central para cimento. Usamos essa noite para fazer essas melhorias. Vale muito a pena. Fiz algumas armadilhas aqui de espinho de madeira também. Para colocar aqui de volta e fortalecer. Estamos no dia 25. Tem mais duas noites ainda, tranquila, né? 25 e 26 sem lua de sangue. A gente bota aqui. Faz mais armadilha de espinho. Vamos fazer mais algumas. E vamos colocar nos alredores aqui da base. E dessa forma, a nossa base segue sendo fortalecida. Se vocês tiverem ideia para futuras atualizações para a base, eu vou botando. Eu estou com a ideia de depois estender as armadilhas. Colocar mais armadilha de fiação elétrica para poder atrasar os zumbis. Estou pensando em botar algumas coisas de dardos. Estamos usando aqui em cima a nossa torreta, né? Com munição e tem que achar mais concreto para fazer a manutenção da base. Porque eles acabam batendo aqui tudo e acabam quebrando. Gastar um balde para cada reforma de cimento. É não, zumbi? Espera aí. Vamos fazer ele vir na nossa base? Ver se está funcionando? Não custa nada, né? Ver como é que ficou agora. Test drive. E essa aqui, como vocês sabem, é a saída de emergência se a casa cair. Fora, zumbi. Rampinha nova. Tudo já com pedra. Nada mais de madeira. Já evoluímos. Já estação de madeira para pedra. No futuro vai ser tudo cimento. Depois aço. Está chegando, né, garotão? Está fazendo uma horda? É isso mesmo que eu estou vendo? É, está vindo uma horda. Repara isso aqui. Tem uma coisa para reparar aqui também. Vem, zumbi, zumbi. Vem para cá. Nossa, está vindo uma horda, de fato. Caramba, do nada. Ainda bem que eu entrei na torre. Olha o zumbi-aranha. Muitos zumbis do nada. São as rodas errantes. Mandar de samara não. Ainda bem. O facão está maravilhoso. Zumbi-aranha. Morre. Está funcionando bem, né? O sistema dessa base é feito para justamente otimizar o loot. O loot não. A porrada no melee. Com a faca. Ela funciona bem para lança também. E aqui é o plano B, né? Se tudo der errado, a gente cai aqui. Olha como ficou o zumbi. Certinho. Eles caem nas armadilhas. Que estão aqui, ó. Que até quebrou a armadilha. A gente bota aqui que eles vão caindo. Vão tomando dano também. E assim vai sendo feita a nossa... Até eu tomei dano agora. A nossa base. Se você está gostando da série, deixa o teu like. Pessoal, comenta aqui o que você está achando. Dê ideias de futuras atualizações. Que vai sair do 7. Deixa o time para a gente fazer novas séries. Tá? Provavelmente é 25 de julho. Vai sair uma versão que vai ter que resetar tudo. Por conta da versão experimental que eu estou jogando na V1. Na versão 1.0. É experimental. Dia 25 lança para os consoles. Lança para... Enfim. Lança para PC 1.0. Inclusive estamos no dia 25 aqui do jogo. E vamos iniciar o próximo episódio. Seguindo missões. Tem mais coisas para fazer. Quero pegar a missão nível 4. Quero talvez expandir para um veículo melhor. Para poder ir mais longe. Para outros comerciantes. E é isso. Muito obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo episódio. Fiquem bem. E um forte abraço.